Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós vivemos tempos excepcionais, como todos sabemos, que implicam uma grande mobilização nacional para derrotar um inimigo feroz e invisível. O país tem respondido de forma notável e cumpre-nos de trabalhar para encontrar as melhores soluções que neste momento garantam um verdadeiro túnel de proteção para famílias, trabalhadores, empresas e instituições sociais. Temos de salvaguardar a saúde pública, mas também a saúde da economia e dos rendimentos e ao longo destas semanas temos procurado fazê-lo com determinação e num espírito de grande diálogo interpartidário. Já foram aprovados pelo Governo 113 diplomas em 37 dias, respondendo às muitas dimensões desta crise e oferecendo soluções de emergência que asseguram o funcionamento do país e impedem o seu colapso social e laboral, enquanto não é possível levantar as medidas de restrição. Hoje, neste ponto em concreto da nossa ordem de trabalhos, temos 42 projetos em 3 minutos. E eu nos 3 minutos que disponho não posso, obviamente, aprofundar cada um deles, mas a generalidade destes projetos correspondem a uma preocupação genuína de propor soluções que o PS se registra e às quais, aliás, efetuamos as nossas próprias propostas de alteração, circunscritas, mas significativas, como é o caso da equiparação às creches das amas registradas na Segurança Social para efeitos de apoios. Em relação à generalidade dos projetos, nós entendemos que nesta altura eles não devem sobrepor-se nem colidir com o comando de resposta à crise estabelecido pelo Governo, que neste momento não é do Partido A nem do Partido B, é o Governo de uma resposta unitária à emergência que a nossa nação enfrenta. Sabemos que esta crise, sendo global, não afeta todos por igual, não afeta de forma simétrica países ricos e países pobres e, dentro dos países, não atinge de forma igualmente proporcional a quem tem mais e quem tem menos. E a forma como todos temos respondido a esta crise demonstra a revalorização do papel do Estado, menos competição, mais coesão, tornando claro que um problema de um é um problema de todos e de como sociedade nós não aceitamos que ninguém fique para trás. E é isso que temos feito em diferentes dimensões. Mais de 115 mil trabalhadores abrangidos pelo apoio financeiro dirigido aos pais que têm de ficar em casa com os filhos. Subsídio correspondente a 100% da remuneração durante 14 dias de isolamento profilático. Obrigatoriedade do regime de teletrabalho. Apoio aos trabalhadores de serviços essenciais. Medidas de apoio aos trabalhadores independentes. Prorrogação extraordinária das prestações sociais. Regime de lay-off com garantia de dois terços da remuneração. Apoio a IPSS mantendo os protocolos de cooperação. Apoio a sócios-gerentes. Reforço excepcional das condições da ACT. Moratórias de pagamento para empresas e particulares, entre muitas outras medidas. E todas estas medidas implicam um esforço financeiro muito significativo por parte do Estado. Cumpre-nos garantir que asseguramos uma resposta adequada, mas gradativa às necessidades e imprevistos que surjam neste período, para o qual a solidariedade europeia também terá de ser convocada. E é por isso com esta determinação que continuaremos a trabalhar, assegurando uma repartição justa dos custos desta crise e salvaguardando as condições de vida dos portugueses, com a convicção que não daremos nenhum passo a menos do que o que seja necessário, justo e equilibrado. Juntos conseguiremos. Muito obrigado.